Foi no céu das artes no final de semana. Os idosos participaram de um matinê na tarde de sábado com muita música e dança. Também participaram do jogo de torta na cara. Quem não acertava a pergunta de conhecimento geral, levava a torta no rosto. As atividades foram desenvolvidas por acadêmicos do terceiro período de psicologia do Unimater. Trata-se do projeto prático da disciplina de desenvolvimento da velhice, com a intenção de prevenir e combater a depressão na terceira idade. Surgiu então na disciplina de desenvolvimento da velhice, na qual a gente estava estudando sobre os desafios que a terceira idade pode estar trazendo para a vida das pessoas. E aí como importante nessa fase é o estímulo, tanto social, mental, físico. Então a gente resolveu fazer esse projeto trabalhando esses aspectos e auxiliando também na prevenção da depressão. A iniciativa agradou os idosos que já tradicionalmente participam da programação voltada a eles no céu das artes. Mas eu adoro, adoro estar no meio de gente divertida. Adoro, estou sempre em função. E isso lhe ajuda como? Eu acho que ajuda a viver. Ajuda a ser feliz, ajuda a viver. Muito gratificante, muito bom. Obrigada por esse povo que teve esse incentivo, tem esse incentivo. Os colaboradores, prefeitura, Natan, Libera. É muito bom, muito bom. Obrigada. 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 Obrigada.